Eu ia encerrar um pouco, eu já tava pensando em encerrar mesmo, mas eu começo só essa missão. A gente não fica com um cliffhanger pro vídeo do YouTube. Muito bem. Ah, bugou a voz ali. Olha, eu sei que tem uma conquista pra pegar aqui também. Aqui, ó. O rádio ali, ó. Aqui no Pelican, ó. Vocês vão ouvir o rádio falando e tem uma conquista se você terminar de ouvir toda a conversa. Eu vou ficar um pouquinho aqui pra ver se libera essa conquista pra mim. Eu não lembro qual é a conquista, mas eu sei que tem uma conquista pra terminar de ouvir essa comunicação de rádio aqui. Bom. Não estourou, então eu acho que eu já tenho essa conquista e não lembro dela, sabe? Mano, essa parte aqui, quando eu jogava, mano, me deixavam com pou... Vem, continua. Eu ficava com um pouquinho de medo, velho. Olha esse pântano tenebroso aqui, velho. Nada. É, acho que não tem conquista mesmo. Ou eu já peguei a conquista, eu não lembro bem. Tá, bora. Bom, essa é uma das coisas que eu mais gosto da... Da T4T3, que... Eles têm um map design muito bonito. Tipo, apesar de o mais antigo aqui ser tenebroso e tudo mais... O map design do remaster, ó... É de qualidade. Ah, foda-se essa conquista. Vamos meter o pé, vai. Mais uma meio, alguém dá pra jogar suave. O que eu tentava subir nessas partes aqui também, quando eu era criança, não é brincadeira. Ah, eu já tô passando fome aqui. Ah... Não! Não! Não, eu não vou fazer isso, não. Ah! Cara, te falo que sim. Não exatamente que a gente vai descobrir anéis no espaço que podem destruir toda a vida na galáxia, mas que a gente vai chegar em níveis, assim, de colonizar outros planetas, não digo com super soldados, mas com puta naves, assim, eu acredito. De verdade mesmo, eu acredito. Que, assim, ó... Já tem um negócio americano, já. Que como eles... Como eles poderiam melhorar o design dos caças, eles têm, sei lá, uma melhor desenvoltura, melhor resistência, sabe? E eles têm exatamente, exatamente o desenho dos Pelicans. Os Pelicans aqui do Halo. Então, assim, é uma questão de tempo. Caralho! Pega aí. Por que você está indo correndo daqui? Eu achei que agora a gente ia contra nossos amigos. É, faz muito tempo que eu não jogo o Halo mesmo. Enfim, tudo tende a seguir os caminhos que jogos de ficção científica propõem. Ainda mais o Halo, que o Halo segue fielmente as leis da física, tudo assim, sabe? Não é nada fictício, sabe? Tudo é muito bem explicado, muito bem detalhado, sabe? Mano, essa parte aqui me dava alguns pesadelos quando eu ia com ela, assim. Aquela hora que a gente descobre o Flood, nossa, tio. Eu ficava um pouquinho cagado. Ah, eu devia ter pegado o terminal agora. Depois. Caralho, mano. Esses jackals aí. Tá tirando com a minha cara, hein? Beleza. Ah, nem vou tentar pegar ali agora. Vai, 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 vai. Oh, fuck. Ah, eu quero passar bonitinho aqui, sem gracinha. Ah, eu sou um bug, às vezes, ainda não entendo, velho. Não deveria ir. Beleza. Que pouca munição. Ah, vamos... Jocar já. Pô, Marine. Aí fiquei triste. Quem como eu entrei ali, tá bugado. Acho que é por aqui mesmo, mas eu sei que dá pra subir ali. Nem lembro o que tem aqui, na verdade. Não, acho que... Ah, tá. A gente vai vindo aqui, né? Não é aqui ainda. Ah, pode cair. Mano, esse som meio tenebroso. Porra, mano. Dá uns medinho aí, de quando a gente é criança, hein? Pô, chatão, hein? Caralho, mesmo, hein? Tá, é o que temos aqui? Não é aqui que sobe ainda, né? Tá. Caralho, tá tudo bem aí, meu amigo? Pequeno massacre. Eita porra. Aí, do nada, você começa a avançar, tá tudo muito quieto. Você pensa assim, fodeu. Caralho. Comeu o cu de todo mundo e agora nós somos os próximos. Dá pra subir aqui? Sim, mano. Porra, imagina. Hoje eu sei tudo o que acontece, tudo mais. Uma canhinha se jogando nisso aqui? Nossa. Pô, mano. Esse maninho aqui é foda, hein? Eu gosto mais das expressões dele no universo antigo. Eu vou acabar com o sofrimento dele. Não, não tem por que deixar ele vivo ali. O Flood só ia consumir ele. Eu já deixei ele vivo algumas vezes, mas eu não vou deixar ele vivo, cara. Pô, o mano tá sofrendo demais, velho. E não tem como salvar ele. Ele, tipo, espirrocou, tá ligado? Falou, amigo. Disclasse em paz. Sua máquina tem alguma coisa? Não, eu não quero sua máquina. Morra com a sua arma, não vou fazer isso. Caralho, tá bonito aqui, hein? O que você nunca entendeu? Porque o Flood também... Ele também é um ser vivo, sabe? Uma raça. Então, os 4 Hunters deixaram ele vivo, armazenado, pra futuros estudos, sabe? Apesar de tudo, os 4 Hunters não entendiam que eles não tinham o direito de exterminar uma raça, entende? Aqui que o bagulho fica louco. O que? O que? O que? Um pouquinho de ketchup. Qual é o AJ Kings? Deixa eu passar essa cutscene aqui, que eu já te explico. Cuidado sua boca, filho. Essa coisa é sua história. Você deve me lembrar de você, Runzler, que estamos lutando para proteger. Ei, o governador quer limpar essa parte de minha história? Que é limpar por mim. Ele está com medo. É melhor isso que nós. Você vai perguntar de ele realmente bom a próxima vez que você vê ele, Vicente. Eu tenho certeza que eles estarão felizes de obliçar. O O Z parece que está claro. Eu estou trazendo a nós. Vai, vai, vai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é estranho, certo? Eu quero dizer, olhe. Um tecazinho de boa. 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 Beleza, pode meter o pé. Pegar mais umas balinhas aqui. Ah, não vou pegar a máquina não, vou continuar com o Nidler. Isso aí mesmo. Vamos só meter o pé, não quero ficar gastando bala não. Acho que tá no melhor momento de ficar gastando bala não. Ah, não dá mais pra ir por aqui, né? Esqueci esse detalhe. Espero chamar 12. Rich, ainda vou jogar. Logo, eu quero jogar o Rich logo depois do 3. Tô fazendo meio que uma ordem cronológica, meio que uma ordem de lançamento, sabe? Colonizar? Meio que sim. Eles meio que voltam a colonizar, taca. Mas não é... É foda que... Não é muito bem explicado isso ainda, sabe? No Halo 5 a gente vê o que eles fazem mais ou menos com o Rich, sabe? A maneira que eles usam pra... Tirar aquele... Conseguir dinheiro com tudo que foi feito lá. Cara, então... Eu convidei o Taka pra fazer o 2 em co-op. Quando a gente tiver tempo, óbvio. Se tu quiser jogar também em co-op, tamo aí também, cara. Não tem essa pica não de... Ah, ele tem que jogar sozinho, sabe? Só porque eu tô fazendo a campanha, sabe? Se tu quiser jogar, tamo aí, mano. Não dá pra ir ali, né? Vai ficar bugado. Se eu bem me lembro. Tá? Mas é aqui ou ali? Tá, agora não entendi. Tá, agora não entendi mesmo. Dá pra ir por ali, então? Se eu quiser. É, aqui tem a 12. Ahá! Perfeito. Ah, dá pra ir por ali, então? Eu lembro que não dava, que a gente chegava ali e a gente morria. Se eu ficar aqui dá choque. Se eu não me engano. Me dá dano. Ou dava. Ah, sei lá. Eles mudaram alguma coisa na campanha? Ai, que estranho. Ah, tá. Entendi. Ah, como a 12 é boa. Peraí, dá ou não dá pra ir por ali? Agora eu fiquei curioso. Pega aí, galera. E eu lembro que não dava pra seguir aquele caminho ali. Eu não entendi. Isso eu realmente não entendi agora. Tá, tá ativado ali. E no final das contas, dá? E no final das contas, dá? O at? Não, eles mudaram isso. Não dá pra vir direto aqui. Tinha que passar pelo outro lado. Não, 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 não. Isso aqui tá errado. A ponte, ela bugava. Ela começava a falhar. E a gente tinha que dar a volta. Descer mais embaixo pra depois subir. Não, isso aqui tá errado. Não, 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 não. Isso aqui está errado. Ah, era isso que acontecia, tá? Dava pau aqui e a gente tinha que dar a volta, tá? Eu lembrava disso, pô? Sou louco, mas nem tanto. Tá, beleza. Então é por ali mesmo. Cara, então, Lu, se tu quiser jogar, minha gamer... Ó, deixa eu ver se mostra aqui a minha gamer tag. Cadê? Ah, minha gamer... Cadê minha gamer tag? Lá em cima, ó. Tá vendo ali em cima. Se quiser, me adiciona aí. Quando eu entrar nos outros Halo, nesse aqui mesmo, se tu quiser colar, você também, tá? Não, os humanos não sabiam que o Covenant ia atacar a Reach. Tanto que no Reach explica isso, que foi pego de surpresa. Eles achavam que era um problema de comunicação e, na verdade, o Covenant já estava em Reach. Daí, fodeu o rolê, sabe? Não, suave. Tem crossplay. Dá suavão. Não é ali, né? Tá. Sim, então, exatamente. Eles estavam com problema de comunicação em toda a Reach, sabe? Ela meio que ficou muda, sabe? Não conseguia se comunicar com outros planetas. Ali, isso falava que muito antes do ataque, digamos assim, do dia D, já o Covenant já estava ali, sabe? Ah, era aqui que tá bugado. Bah! Eu sou tão louco assim. É o quê? Ah, filho da puta! Tinha um amigo nosso aqui? O bicho saiu gritando. Ah, foda-se. Vamos só meter o pé pra evitar que a gente tá invisível. Foto mais quando usarmos munições, melhor. Agora que eu já meti a bala, não dá pra ficar tão stealth, né? Vamos pegar a Magna, que ela não é boa contra o Blood. Que? Caralho. Eu tenho a impressão que a gente já passou por aqui, né? É, não. Eu fui pro caminho errado? Peraí. É, sério que eu tô me perdendo em Halo? Aí não, né? Peraí. Por onde a gente deve ir? A gente veio de cima, tá? Caminho é por aqui, né? Não tem outro caminho por aqui, né? Nossa, tô bem louco. É, não tem outro caminho. É por ali mesmo. Tá. Caralho. Exatamente isso. Esse é exatamente o início da história do... Do Rich. Ah, tá. É ali. Burro. Nossa. Tô na Disney. Desculpa aí, galera. Passando vergonha na live aqui. Agora sim. Tá. Já temos que descer. Caralho. O que é assim? Não é aqui, né? Ah, não tem nada de mais aqui. Carlyle, só uma trap pra mim. Tá, fui meio burro agora, desculpe. É, eles mandaram uma frota pequena pra Reach. A gente conseguiu destruir uma das maiores naves deles. Aí eles quadruplicaram a frota de ataque no Reach. Mandaram tudo pra lá. Aquela hora que o George se sacrifica pela gente. Aí ali já não tinha mais jeito. Nossa, tinha tudo aqui. É que o Commandant achou que ia ser uma batalha fácil, sabe? Eles não contavam que os Spartans iam estar ali, sabe? Então eles pensaram, ah, beleza. Já ganhei. A guerra é nossa mesmo? Vamos só terminar de fuder com ele, sabe? E não foi bem assim. Lembra que eu falei que os Spartans, eles eram meio que os escolhidos, sabe? É mais ou menos por isso. Os Spartans, leia o Master Chief. Tá, agora sim. Tamo aonde a gente que ia. Agora corre, nego. Ai, meu Deus. Tá, vamos pegar o terminal ali antes de tudo. É aqui que pega o terminal, né? Ah, é aqui que pega o terminal. Exatamente. Tanto é isso que se chama de Devil. O árbitro chama ele de Devil. É isso que se chama de A atmosfera de dentro do caçamento foi feita duas semanas antes que o ciclo terminou. Nenhuma relação entre esses dois eventos pode ser estabelecido com certeza. Gostos que o Inescape foram sterilizados. Nenhum signo de visitantes alienígenas ou rescuas foi identificado em qualquer sistema de sensores. Eu agora me engano 60 mil anos sem trabalho de fora do União. Eu não tenho modo de saber se realmente salvamos a galáxia que destruímos. E por causa do protocolo eu estive silêncio enquanto minha primeira chance de ser julgada por esses atos morreu. A dizer que eu me engano ser forçado nesse resultado é uma enorme indestação. Mas como eu fiz a minha inspeção das Quarantino Maps hoje, eu me lembro da gravidade das minhas responsabilidades. Apenas um desses espores, se derrubar dessa faculdade, daria o julgamento ultimo contra nossos, self-appointed, rolês protectores dessa galáxia. Quando o plano de manter o Array do Halo foi criado, foi um ponto de alguma contíncia se precisarmos preservar qualquer remédio do Flood. Ah, só uma resposta, porque eles guardaram o Flood. Muitos Floodos são inúmeros, como havia uma oportunidade de um dia que um dia um dos nossos atos morreram poderia ser destruído. Aqueles que mantivem essa credência são quase sucessos em convidarem o Consul de Acumen para destruir os últimos Flood. E eu acho que ela estava correta. Eu sei que, de certa forma, eu não posso logicamente explicar que existe uma maneira de derrubar o Flood. Para imunizar, para curar. Eu ainda peço com diversas camadas de memória de o Flood. Mas eu sei que, eu sei que, eu não posso lógicamente explicar essa história é possível, mesmo que o conhecimento dos Floodos não conseguiu acertá-lo. O Floodos do Floodos levou um inimigo e usou esse conhecimento uma vez, mas ele nos derrubou. E sem pesquisas para estudar mais. Essa cura nunca mais vai ser encontrada. Claro que eu não tenho razão de acreditar que aqui está toda a parte do Parasite. Talvez ele estivesse esperando no chão de fora daquela galáxia. Ou pior, não sei o que sobrevivem além da minha instalação. Mas eu sei que, em ordem de qualquer coisa para sobreviver, eu tenho que proteger essa instalação e sua quarentena muito cuidada. Sim, a biblioteca foi certo para esterá-la. Examiná-la. Continua procurar uma cura. Mas, no próximo visitante, as coisas serão diferentes. Então, você disse que os humanos começaram a ganhar guerra a partir do Halo 3. Na verdade, a partir do Halo 1, que eles começaram a ver que, opa, os humanos sabem lutar, sabe? E daí, teve toda... o Chief destruir o Halo, aí eles começaram a chamar de demônios, sabe? Tudo mais. Foi mais ou menos assim. É! A humanidade apanhou pra caralho. Sem cair. Obrigado. Agora sim, vamos encontrar nossos amigos lá em cima. aqui, aqui é o Echo 419. Chief, é você? Eu perdí o seu signo quando você desapareceu dentro da estrutura. O que está acontecendo lá? Eu estou assistindo o movimento todo o lugar. O que está acontecendo? Senhor, obrigado por que você esteja aqui. Nós estávamos perdidos por horas. Depois que nós perdemos contato com os restos da missão, nós chegávamos para o ponto de RV, e depois essas coisas, que eles nos embusaram. Nós temos que sair daqui. Tem uma grande torre, alguns centenas de metros, de sua posição atual. Veja um caminho abaixo da cana de fogo e folia, e eu posso entrar e pegar você. Eu vou entrar. O que está acontecendo? Beleza. Vou ajudar nossos mano aqui. Consegui um checkpoint aqui, é muito bem vindo. Deu? Caralho, cadê os cara? Nossa, os nossos mano já foram. Caralho. O que interessa para a gente é ali mesmo? Então, é nóis. Ó. O Guildspart começou a ajudar a gente. Vamos! Vamos! Teleporta a gente! Ah, o que eu tenho que fazer? Tem que esperar! É isso? É isso? Tá, eu tenho que esperar aqui, foda-se. O que é amigo? Quer dizer... Futuro amigo! E inimigo! Oi! Ah! Eu sou o monitor da instalação 04. O que é... É o... Pega aí! Já explica! Ah! Eu peguei... Eu já te explica! Cheap! Cheap!